Senador Marcos Duval diz que após iniciar a CPMI, Lula sofrerá imprítima e Flávio Dino será preso. Vamos acompanhar a fala do senador. Sobre a CPMI, vamos atualizar a CPMI. Fiz uma reunião particular com o presidente Pacheco. Ele disse pra mim, senador, você tem a minha palavra que eu vou ler na sessão do congresso. Ele deu a palavra dele. Nós já ultrapassamos o limite necessário, tá? Só tá faltando o dia da leitura, apenas isso. O Pacheco não tem que dizer se quer ou não quer. Já sai dele isso. É só ler. Apenas isso. Ler. Então a CPMI vai acontecer. E vocês podem ter certeza, gente, que quando eu mostrar pra vocês os documentos que estão em sigilo, não tem como o Lula continuar na presidência. Vai ser consequência o impeachment dele, o afastamento e a prisão do Flávio Dino e do G. Dias, general que comanda o GSI. Então vocês podem ficar tranquilos, que quando começar a CPMI, acabou o Lula.